E aí povo das teclas, aqui é o professor Elvis e neste dia, hoje, eu estou disponibilizando finalmente o meu dicionário de acólicos. Levou tempo, deu muito trabalho, mas enfim, está pronto. A primeira edição eu vou lançar, vai estar disponível no site do professor, na descrição do vídeo você vai encontrar um link que vai te direcionar diretamente para lá, com todas as instruções para que você possa receber, certo? Não é caro, cabe no bolso e você vai gostar. O dicionário é o seguinte, ele tem 735 acordes, essa é a capinha dele. Dentro do dicionário você vai encontrar várias páginas, contendo em cada página um tipo de acorde, acorde maior, por exemplo, aqui no centro você tem acordes naturais, do lado esquerdo os bemóis, do lado esquerdo os sustenidos, organizados ou ordenados em ordem alfabética, do A até o G, ou seja, de Lá a Sol, certo? É simples, quando você abrir, você que estuda, você que lida com o teclado, com o piano e já tem acesso a essa linguagem, você vai de cara entender como é que ele funciona. Lá na frente, olha só, são muitas páginas, muitas páginas. Todas elas têm o título, tem a fórmula dos acordes. Se você não sabe o que é uma fórmula de acorde, nesse dicionário você vai encontrar muitas, certo? E à medida que você está estudando a teoria, essas coisas, você vai conseguir decifrar essas fórmulas. E é isso que eu quero falar. Lá na frente, olha só, eu disponibilizei, eu elaborei uma tabela com todos os acordes desse dicionário, certo? Na primeira coluna você vai ter as cifras dos acordes e em algumas cifras você vai ter mais de uma possibilidade, porque em algumas regiões os acordes, as cifras, elas ainda não são totalmente padronizadas, não existe ainda uma convenção mundial que padronize as cifras. Algumas sim, outras não. Mas enfim, eu coloquei lá várias possibilidades para uma cifra, por exemplo, um acorde ele pode ter três, quatro, duas cifras, certo? Isso vai depender da região. Em seguida você tem o nome do acorde, a fórmula do acorde que eu mencionei e aqui as teclas ou o nome das notas que compõem aquele acorde. Então o dicionário ele é muito útil para você que está estudando, que está tentando compreender como é que esses acordes são fundamentados, como é que eles são feitos, essas coisas, certo? É muito bom você ler na teoria e pegar um dicionário desse e você comparar como é que o acorde é feito, ir lá no instrumento e montar. A ideia não é que você memorize 735 acordes, mas que você tenha um material para consultar e te ajudar nos momentos em que você estiver estudando e que as dúvidas surgirem. Bem, é muito importante uma coisa, compartilhe com quem você quiser, com seu professor, com seus amigos, mas compartilhe a indicação e não o material em si. não vamos trabalhar com pirataria, certo? Nem cópias não autorizadas. Afinal de contas foi um material que deu muito trabalho de ser feito, é uma produção independente, eu fiz nas madrugadas da vida aí e é muito importante que esse trabalho seja disseminado, para mim ele tem muito significado e não é algo que vai levar você à falência, ok? Porque o preço é praticamente insignificante, certo? Ao acessar o link que está na descrição, você vai ser direcionado para a página do professor, no caso eu. Lá você vai ter as instruções de como adquirir, certo? Nós não vamos enviar para você nada pelo correio, você não vai receber um dicionário em papel, certo? Nada pelo correio. Tudo vai ser feito eletronicamente. Esse dicionário, ele está em formato PDF, ou seja, ele é eletrônico. E por ser eletrônico, você vai poder abrir no seu celular, no tablet, no computador, você vai poder imprimir também, até porque ele está aberto, ok? Então faça bom uso, não esqueça de deixar o seu like, fazer sua inscrição, compartilhar o canal do professor e até a próxima. Paz e graça! Paz e graça! Obrigado.